Bora me acompanhar até o trabalho, pra ver como é que é a minha rotina. Saindo de ré, gente. Será que eu sei? Vai mal deus. Eu não pego sem saída. Eu não quero sair. A vida de solteiro que sonhava não era assim. Eu estou com S de saudade. Cheio de balada na cidade. Mas em uma tela tem o show que cê dava na cama. Tem o DJ tocar sua voz falando que me amava. Eu estou com S de saudade. Caraca, sinistra. Quanto tempo o volo demorado aqui no meu trabalho. 23 horas. Cito de segurança, por favor. Tem uma garrafa dentro da rua. Gente, conto de vocês como é que vocês estão. Vocês estão beleza? Tá todo mundo bem? Vou botar um CD aqui para nós. Vou ter que arriscar. Eu não já tenho possível conquistar. Se ela der mole pro pai. Se ela der mole pro pai. Eu não vou perdoar. Eu vou clicar. E pá, pá, pá. Se ela der mole pro pai. Se ela der mole pro pai. Eu não vou perdoar. Eu vou clicar. E pá, pá, pá. Se ela der mole pro pai. 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 Vão narra a piscina. E só vai quem é selecionado. E a loirinha. E esses dias. conheci numa crestinha. Ela vai dar. Que bom. Porque eu fui convidado. Esse vínculo. Congelo. De coco. chapéu. Fiquei bem louco. Deu coragem. Ache que eu vou chegar. Se vai constar, sei lá, vou lá, vou ter que arriscar Ou não já tenho, possível conquistar Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar Eu vou clicar e pá, pá, pá Se ela abraçar, nunca ou, nunca pai vai bagunçar Eu vou clicar e pá, 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 pá Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar Eu vou clicar e pá, pá, pá Se ela abraçar, nunca ou, nunca ou, nunca vai bagunçar Eu vou clicar e pá, 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 pá E aí, G.H., Mega Park Eu amo de tudo, tá lá no chão Vai, meu filho, me ajuda Pô, mulher que não sabe dirigindo essa porra, se caralho Deixa eu ver É o jazinho, ó É o jazinho 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 E ele é vida longa Tá no contato Porque nunca tá aturado Chama a alegria Chama a problema Chama a dor Que hoje vai dar problema Chama a alegria Chama a dor Que hoje vai dar problema Chama a questão que chega Chama a questão que chega Chama a questão que chega Chama a ela Chama a fé Chama a chamba Chama Chama Três Chama 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai dar, vai dar, PT, vai dar Bebe o lato com os povites e a galinha vai rasgar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Ela tá malada demais Senhor ônibus Primeiro que tá bem Não rola Me ajuda Estou chegando Estou a caminho Tenho medo, menor de 18 anos não pode Vamos comer os europeus Bora Versão brasileira Herbert Richards Vamos ensinar a língua para as texas na alfabada Vamos ensinar a inglês para as texas na alfabada Open the checker, vai Open the checker, vai Open the checker, vai Open the checker I love you too I love you too Excuse me Excuse me Você tá entendendo o que eu vou falar? One, two, three, sentado Seven, sentado Seven, eight, nine One, two, three, sentado Seven, sentado E o resto você Como é o nome? Wizard Ai, eu só queria fazer um sinal Cheguei, cheguei 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 Parece a verdade